Boa noite, vamos iniciar agora a tão esperada, a expectativa danada para nós fazermos e também a minha primeira, minha primeira live. Então, uma série de dificuldades técnicas, mas graças a Deus amigos nos ajudaram e eu agradeço a todos que deram essa força para a gente poder realizar esta live que hoje está, nesta noite, esta noite está acontecendo. E aqui eu sou o Bosco Maciel, lido com costumes brasileiros e folclore, outras atividades culturais também dentro da cidade de Guarulhos, São Paulo e alguns estados brasileiros. Então, vamos iniciar, não é? E eu agradeço a presença e participação de todos. Eu gostaria até também de abrir um, se vocês puderem, dar um retorno como é que está chegando a imagem e está chegando o som aí, né? Então, muito bem. Bosco, só uma pergunta para você, Bosco. 1969, Cajazeiras. Você lembra aquela história? Mamãe botava para dormir cantando cordel? Bom, isso mesmo, rapaz. Agora, você me lembrou bem. Olha, lá na Paraíba, quando era pequenininho, e todos os nossos irmãos, irmãos e irmãs, nós dormíamos na rede, uma redinha pequenininha, e em balados, mamãe ficava balançando e cantando folhetos de cordel, né? Folhetos de cordel. Quando não era folheto de cordel, eram algumas canções da época. Tínhamos, naquela época, Silvio Caldas, né? Mas tinha um cantor que mamãe gostava demais de uma canção dele, que chamasse-se Augusto Calheiros, né? E a canção é Senhor da Floresta. Eu vou mostrar mais ou menos como mamãe cantava, né? Era assim, quer ver? Senhor da Floresta, um índio guerreiro, chamado do rio. Seus olhos rasgados, no entanto, fitavam ao longe uma taba, na qual habitava, a filha formosa de um novo bichava. Um dia encontraram o Senhor da Floresta, do rio Chuí, E a filha formosa do moro bichava, quando anoiteceu, correu subindo a montanha no fundo do abismo. Desapareceu, naquele momento, Alguém viu no espaço a luz do luar. A luz da manhã, iremos agora, unir nossas almas aos pés do pão. Oh, indo para São Paulo, 1970, você veio de Brasília? Não, eu vim de Cajazeiras. Mas vim para São Paulo, você me fez lembrar uma coisa muito interessante. Lá, no ônibus que nós estávamos, quando chegou em Salgueiro, pertinho de Salgueiro, Petrolina, por ali, desceu todo mundo do ônibus que vinha de São Paulo. E nos assustou, porque uma senhora estava chorando, falando que os nordestinos não eram para ir para o sul, São Paulo, que era muito difícil a sobrevivência, não é? E aquilo, eu era jovem, eu tinha meus 19 anos, eu estava indo para... eu tinha 20 anos quase, e me deu, aguçou mais a vontade. Eu falei, se é para enfrentar o gigante São Paulo, eu vou. Se é para morrer em São Paulo, morrerei. Eu tenho esta convicção, mas irei. Agora, com o choro da mulher, é aí que eu ganhei força, voltar jamais. Mas outros voltaram daquele ponto para trás. Mas eu não, eu segui em frente e amigos meus também. E aí você veio e ficou procurando emprego. É. Ah, eu chegando em São Paulo, rapaz, foi interessante, né? Porque era o tal de procurar emprego, era Volkswagen, eram outras empresas, né? E eu lembro que nós fomos procurar um emprego uma vez, numa empresa aqui em São Caetano. e tinha um amigo meu, um amigo meu, rapaz, e ele, eu vou falar uma coisa interessante aí, ele foi conversar com o senhor do RH, e de repente o homem chegou e falou assim, para aquele monte do nordestino, um monte de paraibano, cearense, Rio Grande do Norte, gente do Rio Grande do Norte, de vários estados do Nordeste brasileiro, e falou assim, hoje não aceitamos carteira branca. E um coitadinho, um irmão nosso, falou assim, oba, a minha azul. Aí todo mundo deu risada, né? Eu lembro disso até hoje. E isso me fez lembrar, não é? De uma canção que eu escrevi já naquela época. É canção baseada em alquimia. Deixa eu ver se é isso mesmo. E essa canção, olhem que bonito, é uma canção que foi inspirada, né? No tema de alquimia, e eu terminei compondo essa canção. Chama-se Terra, Fogo, Aguiar. Eu acho que eu vou mostrá-la para vocês. Lá vai. Eu cego o meu cantador, veja lá como interessa. Eu apenas quero ouvir. Veja como saia dessa. Quero que você me arre. O Senhor não falou do éter Era o grito, o elemento Certamente se esqueceu Sei que tem conhecimento E com o tema que recebo Vai puxar muito de mim Ou cantar em outro estilo Do princípio até o fim Foi a terra na era medieval Objeto de estudo dos pensadores Porque dela viveram conquistadores Oriandos de Espanha e de Portugal Hoje terra é sangue Em Carajás e em Brasília É chama nos pataxós Ou pão terra dos índios De Caiapós Tudo isto na terra de Santa Cruz É da terra o resto dos rumos Terra é terra Cabeça me abre as cruz Quando vista de longe tem tons azuis Mapa terra, pé de barros é da luz No Brasil é chama que seduz Roubam dela riquezas em minerais Quando nela as áreas improdutivas Pela fome dos homens são invadidas Sem terras barrigas Sinais chegando Sinais chegando Sinais chegando Sinais chegando E aí tu chegou aqui em Guarulhos Arrumou emprego E a primeira coisa que tu faz é pedir o que? Um aumento? Ah rapaz, você sabe Isso aí não fui eu na realidade Aí cheguei em Guarulhos 1974 E fui trabalhar Numa empresa chamada Bardella Lá em Cumbica Um grupo de amigos maravilhosos Todos Que já são 50 anos de amizade Mais de meio século Trabalhando junto em 1970 E foi interessante Que tem um amigo meu Que eu não vou citar o nome agora Ele chegou e falou assim Foi direto no nosso gerente Um homem duro Muito disciplinado Chamado Stefan Orniansky Em memória E ele falou Seu Stefan Aquele aumento que o senhor me prometeu Não veio E seu Stefan Muito cara A Cisuda que era Olhou pra ele E falou Ok Está desculpado Busco Eu vi aqui na Casa dos Cordéis Eu vi uma foto Com melancia O que tem a ver essa história De melancia Casa dos Cordéis Essa foto é muito antiga? É Em 1980 e poucos 84, 86 Eu terminei fazendo Uma associação de esporte Lá no Parque Secap Que nós morávamos lá E a associação chamava-se Associação Desportiva Paraná Tem muita gente do Secap Que deve estar assistindo agora E está lembrado disso Eram muitas crianças Que a gente cuidava Pra você ter a ideia Muitos dos pais Muitas das vezes Vendo a televisão E nós nas quadras Os pais Aqueles que cuidavam Daquelas crianças todas Eram umas 200 crianças Nós estávamos com nossos carrinhos Eu tinha uma pelina velha Na época E a gente estava viajando Pelas cidades E eu cuidava de um time Meus filhos faziam parte Eram pequenos E interessante era que Quando a gente ganhava a partida Eu sempre comprava uma melancia Era uma festa Nós festejamos com uma melancia Mas quando a gente perdia a partida Também eu comprava uma melancia Pra ver eles pararem de chorar Eu não aguentava Eu era comer melancia Do mesmo jeito Começou no esporte Depois foi a cultura Como que é essa história Já começou Como é que foi a interação Com a cultura da cidade Castelo Rancém Eu vi foto da Aura Fonte Do Sr. Oliveira Do Letra Viva Da GL Varal de Cordel E a Secretaria de Cultura Aqui? Ah, eu não sei Já tinha secretaria Já é, Bosco? Entendeu? Acho que é até a frente Que eu falo Mas tá bom Ó, eu queria dizer Tem uma cola aí, Bosco? Eu tenho aqui Na trás do violão Mostra aí pro público Que tem em casa Mostra aí Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Atrás do violão Mesmo assim Então, deixa eu te falar E eu queria Aproveitar É, rapaz Temos a presença aqui De dois grandes lutadores De cultura nacional Estão aqui Nos assistindo E Eu gostaria de render Uma homenagem A três mestres Da cultura brasileira Não estou exagerando É Castelo Rancém Áurea Fontes E Seu Oliveira Castelo Rancém Na área da Verso Popular Em memória Faleceu a pouco Mas muito da cultura Guarulha Se deve A este poeta jornalista Aristides Castelo Rancém A mesma coisa A cultura popular Conduzida A uma vida Super entregue A cultura popular No teor Sertanejo Da música Da viola Caipira Aqui em Guarulhos Nós temos Áurea Fontes Nossa homenagem A esta Áurea Fontes Essa senhora Que eu prezo demais Guarulhos Deve demais A esta Lutadora A esta batalhadora O mesmo Faço Meus elogios Ao senhor Seu Oliveira Do favoritos Da catira Das folias De reis 70 Final Final dos anos 70 Início Início dos anos 80 Quando o próprio Castelo Rancém Outra equipe E mais de poetas Da cidade Faziam os saraus Aos domingos Na biblioteca Monteiro Lobato Minha homenagem Ao grupo Letra Vida A Academia Guarulhense Guarulhense de Letras Também Eu sempre julgo Como a alma cultural De nossa cidade A Academia Guarulhense de Letras Pessoas De um capital De conhecimento Literário Muito aprofundado Que eu tenho orgulho De ser membro Efetivo E a Praça Quarto Centenário Que eu adoro A Praça Quarto Centenário Em determinada época Nós íamos fazer Varaus De cordel Lá E eu lembro Até hoje Que sentava A tarde Dos domingos Os poetas Da cidade E nós ficávamos Conversando Bateando E uma música Que eu tinha Eu tinha um texto dela Desde 1957 Já fazia mais De quase 50 anos Em 1957 Eu tinha a letra Eu fiz a poesia E lá Embaixo Da estação do trem Da Praça Quarto Centenário Em Guarulhos Eu compus A música Dessa letra E eu vou até Tocar um pedaço Para vocês aqui Chama-se Da Vó de Didão Uma curiosidade Eu vou procurar Ser rápido Da Vó de Didão Era um menino Lá na Paraíba Que morava No quintal Da nossa casa E ele era Ele ficava no canto Do quintal E fazia assim E aquilo assustava demais As crianças E eu não assustava Porque eu via Muita beleza Nestas sílabas Que pra mim Soavam de forma Colorida Eu sou sinesteta Todo som Pra mim Tem uma cor Dentro da minha cabeça E aquilo Me impressionava demais E essa música Que eu havia composto Como forma de poesia Ganhou a parte musical Na Praça Quarto Centenário Vou lembrá-la Até o castelo Gostava muito De que a gente Cantasse junto E realmente O pessoal adorava Ver ele cantando junto E é assim Quer ver? Me dê um tempinho Deixa eu só ver Como é que começa Que esse tal Dessas lives Deixa a gente Super Né? É... Ah, lá vai Há muito tempo passado Quatro mil anos se vão Em algum lugar da terra Se não me engano O surão O rei viveu Com seu cor Na mais perfeita O leão Da pobre Só não se dava Com o valdeiro Terceiro ao cor Ele semeitou O preteiro O julho Mas no reino Lado de Dabó Tristeza não tinha Não todos Já eram felizes No mínimo ancião Comida sempre Sobra Alvo Carmo E arroz E feijão Um dia Pra trabalhar Seis dias Pra diversão Saúde Boas Escolhas Sem falar Da tom do sal Com o valdeiro Com o valdeiro E digam quem era o rei E quem era o terceiro Que a video Que continuar É de ter ter fluido De cuente Mais É de ter ter fluido E de ter puente Sua E de ter venido A A CIDADE NO BRASIL 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 Nas mãos tinha um rosário Os pés descalços no chão No peito Jesus menino Dormia em seu coração No peito Jesus menino Dormia em seu coração Pra o cego a luz do dia Pro pobre pedia o pão Pra a mente dos cantadores A luz da inspiração Pra a mente dos cantadores A luz da inspiração A CIDADE NO BRASIL 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 AGRETE NO BRASIL GITADE NO BRASIL Oеля Criminal Boas A CIDADE NO BRASIL 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 Aquilo me deixou intrigado O pessoal que vê, 16 horas, foi embora. Aí eu falei, fiquei estranho, porque eu não sabia onde ele morava. Ele foi embora. Quando deu 19 horas, apareceu ele de fraque, cartola, para fazer a apresentação. Não tinha ninguém, era 19 horas. Só deu um belo espetáculo para mim. Assisti um grande espetáculo com aquele senhor. Morador de rua, né? No dia seguinte, ele arrumou um dinheiro com a mesma perua, aprovou o frete e levou todos os equipamentos que eu não sei onde ele guardava. Em algum caso, é. Depois descobri que esse senhor, a vida dele dentro da cidade, carregando esse peso, essa cruz de seu morador de rua, teve uma grande decepção, né? E essa grande decepção fez com que ele mergulhasse neste fracasso. E depois, fazendo pesquisa, descobri que ele foi um grande músico que tocava em transatlânticos, nesses grandes navios no Uruguai, na Argentina, né? E aqui de Guarulhos, esse senhor. De vez em quando eu encontro ele aqui, na Avenida Emilio Ribas, com... E contei essa história aí pra dizer o quê? Porque esse exemplo, né? E agora, fala o quê? Agora, vamos entrar nas instituições, vamos falar um pouquinho da Secretaria de Cultura, vamos falar um pouquinho da relação do Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado agora na Câmara. O que você acha? Eu acho que a Secretaria de Cultura, hoje, isto é o meu parecer, faz um trabalho de representação nacional. Eu lido, eu criei um projeto chamado Cidades Polo Cultural do Brasil, são algumas cidades modelo que no Brasil, em alguns estados brasileiros, Cajazeiras, na Paraíba, é uma cidade polo cultural, Caldas de Cipó, na Bahia, é outra, e Guarulhos, aqui em São Paulo, é outra cidade polo cultural. Eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Pela força da sua classe artística, pela adesão do poder público no ponto mesmo objetivo, e realmente nós vivemos uma época de ouro atualmente. E eu sempre acreditei nessa junção, nessa conjunção de esforços, né? O poder público junto à classe artística, porque potencializa desta forma todo um manancial de forças, de transformação. Então, a Secretaria de Cultura de Guarulhos, para mim, é isso. Vive este momento de ouro, muito importante, neste momento, por exemplo, no próximo sábado, estaremos aqui em Guarulhos, toda a classe artística realizando o fórum, né? O fórum municipal dentro de nossa cidade. Enfim, um belo trabalho de nossa Secretaria de Cultura de Guarulhos. Fala um pouquinho do Conselho, Busco. O Conselho, ele está puxando esse fórum, né? Que acontece agora, para falar um pouco dessa lei emergencial, né? E vai ter esse fórum agora no sábado. Fala um pouquinho do conselho no qual você faz parte. Muito bem. Esse Conselho Municipal de Cultura é um exemplo de força, né? Exemplo de força. Porque a política cultural dentro de uma cidade, quando é construída com uma força paritária, dividida em partes iguais, a sociedade civil, não é? E a classe artística como um conselho, é de uma importância enorme, porque está fazendo, este conselho preparou um plano no Municipal de Cultura para 10 anos de atividades que contemplam todo o querer, toda a vontade da cidade de Guarulhos. Então, muito importante este conselho para a nossa cidade de Guarulhos, no lado cultural. Certo. O menino sabido que veio para São Paulo. Eu vou falar rapidinho disso. Você lembrou bem, né? Na Paraíba, a gente tem o costume de... Costume, agora não menos, agora é menos. Mas, na minha época, por exemplo, a gente servia o tiro de guerra e vinha para São Paulo, para Rio de Janeiro, para o sul do país ou outros estados brasileiros. E um menininho saiu de lá novinho, né? Ficou três meses em São Paulo. Quando voltou, voltou esbanjando... Querendo esbanjar conhecimento, que tinha aprendido muito, e que tinha, enfim, absorvido muito o conhecimento. E foi exatamente na loja de peças do Seu Noor. O Seu Noor e Zé Lacerda são duas figuras muito importantes que também eu retratam no meu livro, né? O romanceiro. E Zé Lacerda, quietinho no balcão lá, um sábio, aqueles mestres, né? Bem velhinhos, mas de muito conhecimento. Estou só ouvindo o menino contando as suas vantagens. Que tinha vindo para São Paulo, que sabia o que era física quântica, que tinha conhecido a cidade universitária, falando difícil. Aí, Seu Noor falou, rapaz, não fale tanto assim, que o Zé Lacerda, ele é sabido, é um homem muito sabido da cidade. Ah, não, eu sei mais, não sei o que, começou a falar. Nisso, esse velhinho começou a levantar e, de repente, se pôs de pé e falou exatamente assim, que para mim é um poço de sabedoria. Falou assim, há três coisas nesse mundo que é de se admirar. É o trem andar na linha, o avião voar no ar, a galinha comer meio, beber água e não urinar. É ciência pura, não é? A galinha comer bem, beber água e não urinar. Muito bom. Tá certo. A academia, você faz parte da Academia Guarulhante de Letras, aqui de Guarulhos, mas eu fiquei sabendo que você também é homenageado numa outra criação, numa academia na Paraíba. Isso mesmo, rapaz. E aqui eu tenho uma dívida, né? Tenho uma dívida com um acadêmico daqui da Academia Guarulhante de Letras. Chama-se Gil Campos, é de Campina Grande, Paraíba. Ele é um jornalista aqui em Guarulhos e foi ele que falou, o Bosco, poderíamos fazer alguma coisa pelo nosso Estado da Paraíba, por que não? Criamos um movimento para a criação de academias de letras no Estado da Paraíba. Eu em Campina Grande, você em Cajazeiras, e aquilo me estimulou. Isso faz uns oito anos já, não é? E eu comecei a me movimentar nesse sentido. E qual não foi a minha surpresa, uma vez em Brasília, para receber um prêmio sobre cultura popular, encontrei colegas, né, de infância, pessoas todas de Cajazeiras, na Paraíba, e minha surpresa foi que a Academia Cajazeiras de Letras até já existia, já existia um movimento que estava começando, estava embrionário. E eu dei graças a Deus, porque convergia para o que eu pensava, né? Aí que fiz. Me trouxei com o pessoal lá em Cajazeiras, aquele movimento começou a esquentar, esquentar. E o resultado, para resumir a história, hoje a Academia Cajazeiras de Artes e Letras em Cajazeiras é uma realidade. E movimentando literatos de grande valor, produção de literatura, de livros, de arte, não é? Bando de Cavaçal que tem lá, escritores, historiadores, enfim, um trabalho muito acentuado de cultura dentro do Nordeste brasileiro a partir da Academia Cajazeiras de Artes e Letras. Que bacana! Bosco, tem dois recados aqui que o pessoal mandou aqui para você? É. Um é o seguinte, primeiro eles estão perguntando para mim o que é esse menino de máscara aí? E outro, o nosso amigo agora está assistindo e ele disse o seguinte, assim, ó, dá uma olhadinha para a câmera, tá? E o que o Dedé fala? O Dedé está falando o que para você? A Dedé, você vê a alusão que eu fiz, você vê, o Dedé é um bonequinho muito, muito, ele é filhotinho, ele já cresceu, né? Porque ele é adolescente, ele já está com um metro e pouco, né? Mas eu fiz ele pequenininho. Ele foi crescendo, 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 olha, ele já está comprido, então eu vou ficar de pé para falar com ele. Né, Dedé? O que é que você tem para dizer, rapaz, sobre o coronavírus, né? Isso daí que nós estamos, né? Então, é a dificuldade que ele tem da máscara, né? Ah, sim, entendi. Ele está dizendo aqui que é muito importante mantermos o isolamento, né? Neste período é difícil, temos que fazer isolamento, e o que mais? Ah, entendi, entendi. Ele falou também que a máscara, a manutenção, você vê, eu tirei só para fazer essa apresentação, mas é muito, é importantíssimo, importantíssimo que mantenhamos a máscara para nos proteger, porque não é brincadeira, o coronavírus, o co, 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 eu esqueci o nome, co, a vida, co, Covid-19? Covid-19 não é brincadeira, então vamos respeitar essas relações científicas para sairmos logo desta situação. Obrigado, viu, Dedé? Ele também está agradecendo. Dedé, fala aí alguma coisa, não vai adiantar, né? Porque ele está com a máscara, não tem condição. Mas do Covid-19, a contribuição dele é essa mesmo, é aconselhar que mantenhamos a nossa máscara e o isolamento é muito importante para a nossa saúde. Está certo, Bosco. Bosco, eu vou pegar a minha colinha aqui também, a minha colinha está assim, Dia das Mães, Madrinha de Apresentar e Vicente Ferreira. Está aí uma das coisas quando a gente senta para ouvir causas e histórias, você não me contou ainda e esse eu gostaria que você me contasse. Tá, então, eu vou contar, faz parte também das minhas viagens para Paraíba. Foi uma surpresa muito boa, eu encontrei minha madrinha de apresentar, em Juazeiro do Norte. Sabe o que é madrinha de apresentar? É aquela pequenininha que leva a criança para apresentar o padre no batistério, né? E eu nunca pensei na minha vida que encontrei a minha madrinha e me encontrei em Juazeiro do Norte. É uma escritora famosa de literatura de cordel, de contos, de uma das maiores conhecedoras do cangaço brasileiro, né? E foi muito interessante, né? Isso daí. Agora, eu vou pegar e foi bem oportuno porque o pai dela, que se chama-se Vicente Ferreira, consta do meu livro. Eu não tinha nem condição de conhecê-lo, porque ele já havia morrido, né? Mas eu fiz, ele é o personagem de uma poesia, a minha chamada Aboio, para a Quintino, que eu vou falar para vocês, eu procurassei rápido também, né? Porque hoje vivemos na época da internet e é difícil, o tempo é tudo controlado. Então, vou contar essa história aqui do Aboio para a Quintino. E Aboio é uma manifestação vaqueira, né? do Nordeste brasileiro que está baseado num cântico para você levar gado para o curral, né? E sempre acompanhado de poesia e ver um Aboio. Então, essa manifestação, vou dar um exemplo rápido aqui de um Aboio, vou fazer a parte da poesia do Aboio, né? Fala assim. Minha mãe teve três filhos, todos três interesseiro. Um deu para tocar sanfona, outro para tocar pandeiro. Eu já dei para beijar moça que é um serviço mais maneiro. E eu fiz uma poesia que faz elogio ao vaqueiro brasileiro. Os personagens são dois. Um heredé e o nome desse menininho aqui, desse bonequinho aqui que é adolescente, né? E o precisamente Vicente Ferreira que é o personagem em vaqueiro que foi inscrito em 1990 que encontrei a filha desse vaqueiro que a minha mãe deve apresentar em Juazeiro do Norte. Então, vou fazer isso daí. Eu sei que era ano de 1958, o sertão da Pará, uma seca danada e sentados na casa do salão do Brasil do Ninho e seu pai se acabou que era assim um vaqueiro aboiador. E o vaqueiro assim falou se dirigindo ao menino coitado do nordestino já não aguenta não. São José foi transferido ou será foi demitido ou mudou de profissão pois não cai um pingo d'água para moiar nosso setão e Dedé olhando o chão dizem para seu Vicente são seis anos de sol quente e os assuntos têm secado de fome morreu o gado não tem milho nem feijão e não adianta não um pingo só cai no chão se por ele for mandado ele pode estar cansado e não quer mais saber de régena um protetor que se preza merece ser respeitado e se não tiver cansado só poderá estar doente e uma coisa diferente vai lhe deixar melhorado de repente uma cantiga das bonitas das antigas eles escutam pode ser quem sabe há uma chuva sem parar estrutura que estamos no mês de março e hoje é dezenove no dia de São José e se não tem chuva hoje olha esse ano não mais chove e seu Vicente Ferreira que só prestava atenção zoando para bebê rapaz pode ter razão vamos já pagar seis coi então um arroio passando a mão o oi eu diz ele passei o Vicente eu vou ficar bem quietinho assim vai para mim tem mais São José e seu Vicente Ferreira se levanta e já libera da garganta esse canto de aborá o que? diz a história que o pequenino foi nascido em Jatobá a muda mal vai na roça sem lugar de reclamar ele era um pequenino canela firme frisinho que gostava de estudar tem raimundo na cidade foi da banda musical ele trocava de tudo do que fosse de assoprar mas na casa de que não tem raimundo era visita e seu pai foi chamar quem não 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 bem não 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 quero se calcular tu lembra de cantar e pois começou a puletar e com voz de passar e que não quera que começou a cantar olá ah ah que não se não se se de Amém. Amém. E, padinho, olha pro céu. Eu sei que o céu tava carregado. É lampo pra todo lado. Igreja tocando o sino era um dia de juízo. Parecia até a vez que o aboi pra quem tem São José tinha escutado. E um vento desembestado não parava de correr. O sol a pino do dia começou a escurecer. E um forte cheiro de chuva já ribava do chão. Não demorou, já se via. E um mundo d'água caía. Era finalmente inverno no sertão. Um mundo d'água caía. E finalmente era inverno no sertão. Bosco, seu Chiquinho, tá mandando um abraço pra você. O Chiquinho do Sarau Amor e Esperança. Dizendo que é fantástico a sua entrevista. Tá te mandando um abraço. O Sandro Luiz, lá do Parque Secap, também disse que você é o responsável pela diversão de muitas crianças no Secap. O Marcelo Santos, lembrou da associação AD Paraná. Você foi um dos entusiastas desse time. Lá, deixa eu ver quem mais aqui, ó. É isso. E alguém te mandou um abraço também, Bosco? Que é a Marli. Ah, a Marli mandou. A Marli mandou um abraço. Falta a Marli aqui. Vem aqui, dona Marli. A dona Marli, essa danada aí, que... Olha, eu vou te falar um negócio. Essa daí, eu sem ela, você sabe que ela me pegou no laço, né? Eu era um hippie que andava por aí, só com violão nas costas, até que um dia ela falou, não, você tem que tirar essa boca de cima e tem que vir e vestir uma calça decente. Foi o que eu fiz. Mas eu fui botar calça decente e casar com ela. Casei com ela e foi um acerto danado. Sabe por quê? Rapaz, essa mulher é uma batalhadora, uma guerreira de primeira. Olha a mulher batalhadora. Ao mesmo tempo que ela tem um coração que é um doce, né? Ela está sempre comentando comigo, buscando a forma de ajudar as pessoas. Ela se sente recompensada servindo aos irmãos, servindo aos mais necessitados. Eu conheço histórias dela maravilhosas. E motivado por isso, eu escrevi no livro uma poesia em homenagem a ela, a dona Marli Doroti, que é a minha consorte. Chama-se A Cera e o Aço. Neste livro romanceiro, escrito em 2005, e foi contemplado pelo Pum Cultura de Guarulhos, e foi editado em 2005. A Cera e o Aço. Nas horas tristes e rudes, sempre ajuda todo mundo. A justiça e o amor profundo são as principais virtudes, em quaisquer vicissitudes ela é sempre a primeira. Tem hora que lembra a freira por ser boa e cuidadosa, meiga, doce e carinhosa, mulher, coração de cera. Mas encara até um trem. Fala com o governador, deputado ou senador, não tem medo de ninguém. Já encoarou mais de cem, igualzinha do cangaço. Ela não tem embaraço, mesmo quando pesa a barra, mostra pulso, fibra e garra. Mulher, coração de aço. Quando alguém de muita idade ela encontra abandonada, ela acolhe e dá morada com doçura e caridade. Em hospitais da cidade foi voluntária e enfermeira, é muito trabalhadeira, é também mãe prestigiosa, meiga, doce e carinhosa, mulher, coração de freira. Se surgir um caso agora e não tiver valentão, que encare a situação, que fique e não dê o fora. Ela diz, na mesma hora, eu destrincho, eu pego, eu faço. Se der briga, eu desço o braço, dou porrada e vai na marra. Mulher, mostra pulso, fibra e garra. Mulher, coração de aço. Toda vez que lhe encontrar na igreja, casa, o parque, veranela, Joana Dark, ou Madre de Calcutá. Mas antes disso, será antes do que se quiser, da bondade, força ou fé, da cera mole em questão, o aço de coração será sempre uma mulher. Essa foi, eu fiz a homenagem a Dona Marli Dorotia Antônio. Dona Marli, e aí? Você casou com ela? Casei com ela. E teve? Três filhos. Três filhos. Três filhos que têm. Três noras maravilhosas, que eu tenho e três netinhos, que é a vida minha, né? Nossa, eu adoro todos os meus netos. Escrevi para meus netos, né? E gostaria até agora de mostrar uma coisa que eu escrevi para um, para os meus netos. mas tenho coisas escritas, canções, né? Para os outros meus netos. E essa daqui eu fiz para rodar. Rodar. E eu conto, foi um caso interessante. Nós estávamos numa casa da praia, quando eu, deitado na rede, de repente, falei assim, e aonde você foi rodar? Meu filho, lá do quintal, respondeu, foi ver as estrelas do mar. Eu senti uma canção, né? E escrevi isso. A música se chama-se Jabuticabas, que eu gostaria de mostrar a vocês. Adorado filho meu, por favor me traga cá, a mais clara das candeias que você possa encontrar. Pois a noite é muito escura, não tem raios de luar. A noite é muito escura, não tem raios de luar. E aonde você foi, eu fui ver as estrelas do mar. Me diga o que trouxe de luar. Eu trouxe uma estrela do mar. O rei poder retornar ou eu trouxe uma estrela do mar. Menino, por que uma estrela? Estrela não serve me andar. Estrela só brilha no céu assim. Estrela não brilha no mar. No caso só de Jabuticabas, não meu amor saciaram. No caso só de Jabuticabas, não meu amor saciaram. Adorado filho meu, ao meu princípio, me rodar. Deus do amor é o teu nome, na língua topinambá. És filho que Deus nos deu, amor que Deus nos dá. Filho que Deus nos deu, Amor que Deus nos dá. Muito bacana a música. Que bacana. Bosco, o nosso amigo Eriston Cartacho deu um toque que o som estava falhando. E assim a gente chega ao final dessa live. Como que é o nome da live, Bosco? É Stalos de Canapu. Stalos de Canapu. Eita criatividade do cordelista, do mestre de cultura popular, Bosco Maciel. O Stalos de Canapu é devido a uma frutinha que tem lá no Nordeste, que quando criança, nós descobrimos, ela é cheia de vento, né? Ela acumula vento. E a brincadeira, nos divertimos, pegar aquela frutinha e instalar na testa. Fazer um estalo. Pá! Explodia. Mas ela tem um miolinho dentro que a ciência está descobrindo que serve para doenças, né? Para remédio para doenças graves como o câncer. Então, está em estudo. Então, ela poderá vir a ser uma das salvações da ciência no setor da saúde. Agora, eu gostaria de agradecer primeiro as pessoas que nos assistiram aqui, né? Agradecer a todos, pedir desculpas, né? Agradecer ao Alain, Alain Tássio e Paulo Linho, Paulo Trevasai, né, Paulo Linho? Então, esses dois rapazes aqui, eles apareceram aqui, eles vieram, as asas ficaram lá fora. O que eu quero agradecer também aqui, aos esforços por esses dias do senhor, um dos grandes lutadores pela cultura popular do Brasil, que é o senhor Nicanor Jacinto. Esteve nos assessorando na parte técnica, dando toda a sua força, né? E conseguimos realizar essa live. Quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, né? Estou feliz pela realização da live, né? O Dedé também, né? O exemplo que ele deu com a máscara dele aqui. Enfim, realizamos. Estamos muito felizes e agradeço a todos e vamos encerrar essa live com um sentimento de dever cumprido. Muito obrigado.